Segundo vídeo dessa série sobre entrevistas de trabalho, de emprego em inglês por telefone. Eu falei um pouquinho num outro vídeo que vai estar linkado aqui na descrição sobre palavras-chave que a gente tem que ter em mente em inglês quando a gente passa por essas entrevistas de emprego, entrevista para uma seleção de emprego em inglês no telefone. Hoje eu vou falar para você das perguntas comuns que são feitas nessas entrevistas porque na hora que o seu recrutador for falar com você em inglês no telefone, normalmente não tem o caráter de saber da sua profissão necessariamente. Na verdade, é muito mais para testar o seu inglês, ver o quanto você entende. Então, normalmente as perguntas são um pouco diferenciadas. São muito mais para você falar sobre você, para você falar um pouco sobre os seus interesses, o que você gosta, defeitos e qualidades. Muito mais até do que falar sobre a sua experiência e coisas muito específicas da função que você vai exercer. Então, eu vou passar para você algumas perguntas em inglês para você ouvir e ir treinando. E a dica é você escrever respostas em inglês para essas perguntas. Naquele seu caderninho de estudos, que eu sei que você tem por aí, você anota essas respostas, vai corrigindo, vai treinando. É legal gravar no celular, grava uns áudios para você se ouvir respondendo e conseguir trabalhar com isso melhor para quando esse momento da entrevista chegar. A pergunta número 1 que você vai ouvir com certeza numa entrevista de emprego por telefone em inglês é Tell me about yourself. Tell me about yourself. É a ideia de me fale sobre você. Então, nesse momento é legal você falar um pouquinho sobre o seu nome, a sua idade, sua família, estado civil, onde você mora, o tipo de profissão que você tem, então o que você fez nesses últimos tempos, como que você se considera um vendedor, um representante comercial, um profissional de contabilidade, de arquitetura, de administração. É uma coisa bem geral e bem prática mesmo de você. Então, essa frase é a principal numa entrevista ao telefone. A segunda pergunta que pode acontecer e pode ser interessante você falar e tem a ver com essa coisa mais rápida ao telefone é What's your current situation? What's your current professional situation? Então, qual que é a sua situação profissional atual? Current tem essa ideia de atualidade, de uma coisa atual que você está fazendo. Então, você pode ter que falar no telefone se você está empregado, se você está trabalhando, se você está procurando emprego há quanto tempo. Então, tem essa ideia realmente de como que você está agora. É uma coisa também bem prática para se testar ao telefone. Caso forem entrar na sua experiência, eles vão usar uma pergunta com o Present Perfect. É bem comum de se usar nessa fase do processo seletivo, que é Where have you worked before? Or, what have you done professionally before? Então, onde você trabalhou anteriormente? O que você fez profissionalmente antes desse momento, né? Prévias experiências. Então, esse What have you done? Ou Where have you worked? Vai ser um momento para você falar brevemente. Gente, lembra sempre que no telefone você não precisa se alongar muito. É normalmente uma coisa meio rápida e seletiva mesmo, para que no futuro venha a ter, né? Venha a ver uma nova situação que você vai provavelmente se encontrar com esse recrutador face to face, pessoalmente. Uma última pergunta que pode aparecer também nesse momento pré-seletivo, né? De começo de conversa é Why would you like to work here? Why would you like to work here? Por que você gostaria de trabalhar aqui? Então, nesse momento, é um momento que normalmente você vai ter que se preparar um pouco mais se for um momento de ser testado disso, de você saber qual é a empresa, já saber o nome. Então, é legal você escrever aí em inglês os motivos que você gostaria de trabalhar numa certa empresa. Então, lógico que de empresa para empresa vai mudar, mas é importante você ter isso pronto. Trabalha com essas perguntas aí e respostas em inglês no seu caderninho de estudos. Pode deixar suas dúvidas nos comentários desse vídeo que eu te ajudo, porque eu quero que você consiga aquele super emprego, aquela super multinacional, para você usar seu inglês todos os dias e crescer cada vez mais. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo. Espero que tenha sido útil. And bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri